Rua 6, Parque Itararé, olha aqui um serviço pai d'égua pra não dizer porco Olha o que fizeram aqui nessa rua O serviço realmente imoral, causando transtorno nas pessoas, tem mais areia aqui Eu não sei nem como é que se admite se faça um serviço desse aqui, olha aqui, tem mais areia O que é que melhorou aqui? Acho que ficou pior, né? Nada, acho que foi pior, nós tem uma comidinha aqui, um arrumadinho, o menino tem uma piscina de carro aqui E aí fica tudo cheio de poeira, tudo Serrei melhorar pra ver ou piorar, porque parece um interior, carroçal Parece, não tinha isso aqui, e aí nem terminado direito não tá O que é que eles estão colocando aqui pra ficar de serreta aqui? Aqui eles estão fazendo um tapa-buraco aí, mas não estão botando cimento Só areia com muito pouco cimento Meio saco de cimento, uma carrada de areia e aí fica, aí serve, só tem poeira aqui, só poeira Aí o povo tá prejudicado e tem mais, gripe, né? Aparece muita doença também com a poeira, né? Muita doença, muita gripe e tudo aquilo, nós estamos sem sossego aqui As construtoras deveriam não receber o dinheiro, já que o serviço não é bom Serviço porco, péssimo mesmo E a gente espera que os fiscais apareçam por aqui pra olhar essa obra Porque a situação realmente não é boa E quando começar a chuva, aí você vai ter muita lama Aí tomar o serviço aqui é porco, né? Bom dia, seu Galego, rapaz, toda vida é assim, né? Eles não fiscalizam, os caras fazem o serviço porco A casa da gente, tá todo mundo gripado, tudo empoeirado Não tem, pense numa coisa nojenta Não tem nem um fiscal por aqui pra olhar, não? Não, não tem E aí, quando você vai ver, a gente confia e acha Que como tá em época de polícia, possa ser que seja concluído, né? Tá ok Tá ok, tá aí a manifestação popular, porque a coisa aqui não tá boa Então fica aí um recado pra se tomar providência E que o fiscal venha aqui fiscalizar Pra saber se o serviço presta, pra saber se o serviço é porco Isso aí é um trabalho de fiscalização Fica aí o nosso recado